Fala pessoal, aqui voltei a live, eu espero que não esteja travando, velho, pelo amor de Deus, não trava, velho, não trava nessa medo, velho, não trave, eu vou de primeira pessoa mesmo, porque eu gosto, eu, eu quero tomar um suco de caju, eita, deixa eu tirar essa facecam aqui que tá horrível, tem um moço do outro lado da telinha, Mas o jogo também, hein, tá largado, aí, aí, ó pessoal, pra quem não conhece o PUBG, é um jogo de primeira pessoa, também tem outras câmeras, que você vai vendo as configurações aí, depois eu passo um tutorial aí pra, como colocar em primeira pessoa, e o PUBG, é um jogo que tem pra PC, PC, PC e celular, você tem então um celular com uma memória, uma memória boa, assim, pra instalar, não dá pra instalar em Samsung, isso daí, dá pra instalar, acho que em iPhone, Motorola, essas coisas aí, tem que ser Android, é, tem que ser Android menos Samsung, porque Samsung não dá, O PUBG, galera, é um jogo de tiro, assim, é que nem Free Fire, que nem Crossfire, essas daí, e hoje eu vou tá fazendo uma live sobre o, uma live aí, da gameplay do PUBG, e uma dica, É bom vocês caírem no meio do mapa, que vocês vão parar no meio de umas casinhas, daí vai aparecer um monte de coisa, eu parei no meio das casas, tem que ver se eu acho elas de novo, Vamos ver onde é que eu posso parar, vou parar bem depois, eu acho que aqui pode ser, eu vou cair bem longe de todo mundo, e galera, pra vocês voarem mais longe, Gente, é só vocês virarem a câmera pra frente, assim, ó, frontal, e pra vocês irem pra baixo, é só virar a câmera pra baixo, e pra abrir o paraquedas é do lado do, da velocidade que tá aparecendo aí da tela, a velocidade de vocês aí, Eu vou parar bem longe, então, vai ser um pouso perfeito, e uma coisa aí, que vocês, uma coisa aí que, acho que os novatos aí não sabiam, do PUBG, é que, é que você pode pular janelas agora, Você pode pular janelas, aqui, ó, janela é tudo fechada, mas, quando a janela é aberta, vocês conseguem pular, Vamos ver aqui, um carro, ó, já tem um carro aqui, já tem um carro aqui, e o jogo é bem bom, só tem uma qualidade pra colocar pelo celular, mas é, qualidade boa, O PC, no PC, no PC, você pode colocar na melhor qualidade, só que vai ficar travando muito, muito mesmo, Eu vou pegar um pé de cabra aqui, silenciador de sniper, eu tento, deixa eu ver, eu preciso de uma arma, velho, eu preciso de arma, Um colete de polícia e uma camisa branca, ó, tô estiloso, eu gosto mais das camisas que tem aqui, eu gosto mais dos equipamentos, Dos equipamentos não, das roupas, né, que fica mais bonitinho, mas, fica legal, assim, sem copos, sem nada também, só pegar as armas que já tá bom, já, Aqui, deixa eu ver, analgésico, meu Deus, analgésico, como é que fala isso? Não sei falar, analgésico, achamberge, Bugou a mente, tá, até agora não tem ninguém na live, mas eu espero que venha daqui a pouco, Vamos ver aqui, a gasolina, gasolina, gasolina é combustível, ai meu Deus, vou precisar de muita coisa ainda, deixa eu ver, Deixa eu pegar aqui, tá, peguei, eu espero que venha com mira, com mira automática, com mira automática não, com aquelas mira boas, Aê, aí sim, véi, aí sim, tá, vamos lá pra baixo agora, vamos pegar o carro, e se vocês quiserem, galera, Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, pra eu fazer uma série de PUBG, tipo, uma série de sobrevivência, É tipo, igual, sobrevivência zumbi, sobrevivência no meio de zumbis, assim, mas vai ser uma sobrevivência no meio de um tiroteio, É tipo um, é tipo um, uma série do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, apresenta, não é por nada não, tá, Rio de Janeiro, é só brincadeira mesmo, E pessoal, vocês não podem sair enquanto o carro tá em alta velocidade, é uma coisa que eu aprendi também, Porque eu fui fazer isso, eu tomei dano, daí eu morri, e pessoal, eu não sei se dá pra fazer aqueles bugs de voar, de ficar invencível no jogo, Mas, eu não vou tentar, né, porque se largar o jogo, se eu morrer, eu não soube nada, nada, E pessoal, quando o carro voar, assim, quando vocês passarem pela uma montanha e o carro voar, Toma cuidado, às vezes tem que andar bem devagar, porque, sendo um jogo, você pode levar um dano, bem crítico, Quando você estiver andando, quando você estiver voando isso aí, e bater em uma pedra, né, Um kit aqui, um kit de carros, velho, tava ali falando um kit de carros, velho, Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu personagem, o personagem é esse daqui, ó, E quem quiser me adicionar aí no PUBG, no PUBG, o meu, meu nome é, Mamute BR, ou Mutante BR-12, é Mamute BR-12, ou Mutante BR-12, Quando eu morrer eu vejo, velho, tá, vamos ver aqui, Nossa, velho, agora que eu vi, dá pra colocar nitro aqui, dá pra pegar um nitro aqui, Nitro da hora, Velho, uma coisa ruim aqui no PUBG, que não é igual no Free Fire, é o mapa, E é o caso de você não conseguir ver seus inimigos no mapa, não dá pra ver, velho, Você tem que ser, tem que olhar pro, tem que olhar pro lugar onde você tá indo, né, Você tem que olhar pro, pros lugares, assim, né, não dá pra ver no mapa, Velho, eu não sei pra onde eu tô indo, eu sou tipo um andarilho, Os caras andam, 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 e não sabem onde tá indo, Tô criticando nenhum andarilho, velho, só tô falando mesmo, Não tenho nada contra andarilhos, Eu não amo andarilhos, Não, eu não gosto assim, mas eu, Também não gosto de odiar eles, então, Eu não sinto nada por eles, Só não quero, Só não quero ler, Levar uns hate aí, Porque depois aí, Vamos levar hate, Não é só por causa do hate também, Eu respeito qualquer coisa, Se a pessoa é gay, eu respeito, Se a pessoa é hétero, eu respeito, Tá, deixa eu ver, onde é que, Quem que tá me atirando aí nessa merda? Tão usando o hack, Tão usando o hack, Tão usando o hack, Vamos parar aqui nessa casa, Pra ver se tem algum colete, Ou roupa também, né, Que eu falei que eu gosto das roupas aqui, Vamos ver, Pessoal, eu falei aqui, Esse modo em primeira pessoa, Tipo, é muito bom, Muito bom, Você pode fazer uns machinima com isso, Uma série assim, De primeira pessoa, Vai ser bem legal, E também no jogo, Tem umas máscaras da hora, Assim, E eu recomendo vocês serem rápido, Na hora de pegar as coisas nas casas, Porque, É que é igual o Free Fire, Tem a bolinha aqui, E tem a área azul, Que faz você morrer, E, Toma cuidado com os caras também, Né, Porque tem uns bem espertinhos, Que usa hack, Daí te mata, Tá, Aqui, Aqui tem combustível, Opa, Combustível zica, Meu Deus, Até nessa arma aqui, Tem, Mira, Eu não quero minha camisa branca, Eu não gosto mais, Vamos abrir aqui, Saber que ia ter alguma coisa aqui, É um colete, É um colete de polícia, Eu tinha, Né, Podia ter uns três andares aqui, Né, Pra, Pra ter uns, Negocinho surpreso, Galera, O bom desse carro, É que ele passa por cima das pedras, Eita, Desgraça, Quem tá me atirando aqui, Melhor fugir, Ei Jesus, Ei Jesus, Ei, Quem que tá me atirando, Caraca, Fih, Aqui é o filho da mãe, Corre, Neguinho, Eu me rendo, 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 Eu falei, Eu me rendo, Desgraça, Mas filho, Eu tô falando, Que eu me rendo, Ali, De ser idiota, Ai, Agora você não quer matar, Vem aqui, Vem, Filho da mãe, Olha aí, Morri, Morri, Oxi, Caraca, Covei, Os caras, Tavam de hack, O live vai terminar, Por aqui, Galera, Se vocês, Tiverem gostado, Da, É, Sei lá, Né,